Isso não existe, não existirá, porque o Senado praticará sempre a separação dos poderes. Eu já disse isso, queria repetir. Nós não sabemos nem o conteúdo das delações, imagina fazer acordo. Quem está dizendo isso é porque quer mais uma vez deturpar, embaçar as coisas. Eu já fiz da minha parte o que era preciso fazer. Eu já compareci, fiz depoimento, entreguei todos os meus sigilos e estou à disposição para continuar colaborando. De modo que da nossa parte eu tenho conduzido isso tudo com tranquilidade, com serenidade, sabendo definitivamente que o esclarecimento é bom para todo mundo, mas é especialmente bom para mim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.